O que? Eu sou o Vlad Oliver Bem, nesse vídeo nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre o Sculpt do nosso personagem aqui Eu vou iniciar as ferramentas Sculpt ainda de forma muito incipiente e a gente vai fazer coisas erradas Eu também não queria ficar dando spoiler no trabalho do nosso amigo Lucas Falcão Eu gostaria que esse vídeo fosse interpretado como se fosse um complemento do vídeo dele E não a mesma coisa que ele faz Então vejam só, aqui a gente pode... O que ele faz é reduzir um pouco esta parte aqui Talvez eu possa até entrar com o control ativado Eu consigo ir aumentando aqui Ainda está muito incipiente, mas é mais ou menos por aí que ele faz Eu não vou ficar repetindo, volto a insistir Ele dá ótimas explicações ergonômicas de como a gente coloca o restante dos dedos Qual a curva que a gente faz Travou meu mouse Qual a curva que a gente faz para... Enfim, para... Deixa eu dar um alt aqui, aumentar ainda mais aqui um pouquinho O que a gente faz, na verdade, para ter os dedos colocados em uma disposição ergonomicamente razoável Assistam o vídeo dele que vale a pena E essa explicação é muito bacana Muito bem, o que eu deveria dizer aqui Vejam, no 3 Eu tenho esse dedo em uma forma lateral aqui Vejam, eu acho interessante voltar ao material do nosso amigo Lucas Falcão Para vocês verem que, vejam, os dedos são ligeiramente mais gorduchos no final aqui Isso aqui é uma coisa bastante interessante Da gente fazer, é um detalhamento, é um exagero Mas é um exagero que faz com que a mãozinha fique bastante agradável em termos de resultado Agora, como é que eu consigo isso? Bom, vamos vir aqui Vamos trazer isso aqui para cá E nós já vimos no vídeo anterior que eu trago essa imagem aqui Tem que vir aqui para baixo Provavelmente é 0.8 Ok? Vamos subir ela bastante aqui Até menor, 0.7 talvez 0.7 Ok? E agora, lentamente, a gente vai para lá ou para cá E o que fazer aqui? Bom, tem um flip H aqui que permite que você vá Ok? Vá se entendendo aqui Bom, vou tirar o inflate Vou voltar ao grab Ok? E no grab vocês podem ver que tipo de ajuste ele acaba fazendo Ok? Essa curvinha aqui que ele faz é bastante interessante A gente pode fazer uma coisa semelhante Ok? E vejam que eu não tenho o mesmo traquejo que ele Como vocês já viram Para deixar esse dedo mais ou menos Em poucas alterações da ferramenta aqui Ele consegue deixar esse dedo muito bacana Bom, eu estou tentando Ok? É o primeiro dedo que eu faço na minha vida E acho que é por aí Ok? Bom, daqui para frente Eu pretendo seguir exatamente o que ele fez Para duplicar os dedos aqui E mais uma vez eu sugiro que vocês assistam O vídeo do nosso amigo Lucas Falcão Bem O que a gente pode fazer Como vocês podem ver É inclusive trazer a mãozinha via Ctrl F12, Photoshop Aquele esqueminha que eu mostrei para vocês Ok? De forma que A gente possa Ir colocando Os dedinhos no lugar certo Eu acho que eu fiz algumas bobagens aqui Ok? Não, não tanto esquem Esqueio aqui E Esqueio aqui Colocar os dedinhos mais Mais no mesmo lugar Mas basicamente o esquema é o mesmo esquema Que O Lucas Nos Nos mostra Aqui vejam Algumas coisas estão Ainda no lugar errado Eu reconheço aqui Que Deveria É Ficar melhor esse objeto aqui Mas basicamente é isso Estou vendo aqui para onde ele vai Isso aqui é mais trabalho Braçal do que propriamente Algum outro tipo de ajuste Bom O que a gente pode fazer também É virar o Sculpt E no Sculpt Ajustar melhor O encaixe Dessa O encaixe desses dedos Na mão Ok? Acho que isso vai ser necessário Sempre lembrando Que eu tenho que vir ao Object Mode Para assinalar o próximo Isso aqui eu acho meio ruim Do Do software Ok? Mas é um jeito de você Preservar As ferramentas Ok? E acho que é por aí Bom Feito isso O próximo passo É colocar o dedão Ok? Nós vamos fazer isso também Sem spoiler Vocês vejam Como é feito E como é Aplicado No vídeo Do nosso amigo Lucas Vamos lá Uma vez que Nosso amigo faz Vejam Estou com alguns defeitos Eu reconheço O dedinho aqui Está muito É Vou dar um Object Mode Aqui Clicá-lo aqui E colocar um pouco Para fora Aqui Um pouco mais Para cá Muito provavelmente Isso aqui é Isso aqui é um ajuste Muito Sintonia fina Mas Uma das coisas Que acontece aqui Que eu acho Que está errado Veja Se a gente vem aqui Nosso amigo Lucas Ele mostra Adequadamente Como é que são Essas curvas Etc Etc Como é que a mão dele Já fica mais bem Composta Do que a minha A minha está errada Ainda E uma das razões Principais Desse erro Está diretamente Relacionada Ao fato De que Veja Isso aqui É uma curvatura Assim Uma curvatura Assim Aqui nós temos Tinha que ter Uma linha mais reta Eu estou com ela Meio Feita de qualquer jeito Mas Por enquanto É isso aí Uma das coisas Que eu fiz errado Como vocês podem ver É o seguinte A palma Não está Muito ajustada Com A palma Não está muito ajustada Da mesma maneira Que ele fez Falta um pouco De gordura aqui Falta um pouco De desenho Nessa palma Ok Muito provavelmente Nós vamos precisar Fazer isso Mas Para um primeiro Approach Eu acho Que está Razoável Como você pode Ver É proposital Que O nosso amigo Faça Uma mãozinha Um pouco maior Em termos de proporção A mão dele Acaba sendo Um pouco exagerada Isso é uma marca Do trabalho dele Ok Eu acho Interessante Reproduzir Porque a mão É muito expressiva Muito bem Qual seria O próximo passo O que ele faz agora E a gente vai tentar Reproduzir É o seguinte Vejam Eu com este objeto Aqui Eu já apliquei Um mirror Ok O que eu tenho Que fazer agora Bom Eu estou no object mode Vou dar um B Aqui Vou selecionar Todos estes objetos Depois Primeiro A Vou deselecionar Todo mundo Selecionar Estes objetos Aqui Opa Também não A B Novamente Vamos lá Aqui E agora Vou selecionar Este objeto Sozinho aqui Shift Não Control Alt Onde que eu seleciono? Eu seleciono você amigo Vou dar um É engraçado né Vamos ver aqui Tuf Bom Serve para selecionar Eu deveria ter selecionado De outra maneira Mas Eu vou dar um Control C Se eu não me engano Opa Control C É Bom Vou ser sincero com vocês Que algo está errado aqui Deixa eu ver É Não sei Dizer vocês Alt É Vamos clicar num objeto aqui Clicar em Neles aqui Bom Algumas coisas estão acontecendo De errado aqui Que seria o seguinte Eu precisaria clicar em Todos esses aqui Depois clicar Neste aqui Não Vejam que a ordem está errada D Clicar nesses aqui Opa Tem algo errado acontecendo Que está travando A seleção aqui Deixa eu ver Aqui, 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 aqui Vamos ver se Nesse esquema Funcionaria É Control C Copy Select Object to Buffer Ele não está fazendo Não sei se Isso representa um addon Alguma coisa assim Que era a parte de você controlar No No Blender 2.80 Isso aí é um Control P Mas enfim O que eu estou tentando fazer É copiar esses objetos Para o lado de cá Outra coisa que o nosso amigo Mostra também É o seguinte Vamos lá Poxa, eu não estou entendendo Por que que eu estou contendo Alt Dificuldades de Mas a gente pode vir aqui Por exemplo No Matcap Veja O Matcap Ele apresenta Uma série de Aquela mesma Esqueminha E isso aqui justifica O material de modelagem Que Ele trabalha aqui Ele passa a usar um material diferente E algumas pessoas me perguntaram Ah, mas como é que ele faz isso? Faz isso dessa maneira que eu fiz aqui Ok Tem um Matcap aqui A gente esquece um pouco a barra de funcionalidade Porque no Blender 2.79 É diferente do Blender 2.80 Esse dedinho está enorme Está me incomodando O dedão não tanto Mas muito bem Como eu já fui muito longe aqui Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo Onde a gente vai tentar continuar A produzir No mesmo processo Do nosso amigo Lucas Falcão Por enquanto é isso aí E nos vemos no próximo vídeo